Música Daê piazadinha Rolê do dog depois de 500 anos Tá chovendo o XJ nessa bagaça Vamos nessa Música Hoje tem o XJ a pôr atacado Hoje Jorge, corre atrás da galinha E aquela galinha, Jorge? Você não me falou onde é aquela porra lá Indo pra Rio do Sul Santa Catarina Ponte de passe, Blumenaukio lá Música 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 Ficou legal Música O tosse do cão O pataceta igual o tiozão, só com tosse 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 Chove não tio, chove não Shift lá, o outro marcador de marcha O pataceta igual o tiozão Ah, pegada, venha! Saiu uma mada aqui Chisteza! 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 Nossa, foi isso uma S10 Olha a 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 S10 Ah, viado Cuidado, cuidado Gostei muito desse rapazinho Acho que já tinha ele não E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, tu! Ah, dai! O que é isso? Pedra, papel, tesouros Ei, ô cavalo, ô pessoal, mantém um pouco de distância um do outro Ali o Jorge quase colou junto Cuidado Deixa aí Tem carro, cara Olha, filho da puta Olha que desgraça, velho Vem a porra vindo aí Por isso eu deixei ir Filho da puta Filho da puta Ô, filho da puta Cê é filho da puta, hein Nossa, velho Santo ABS da porra Filho da puta Filho da puta Filho da puta Filho da puta É de boa, caralho Esse Jorge é doido, na cabeça mesmo Vai desampar nessa porra, vai desampar no puto Porra, tem chefe, desgraça Vai desampar nessa porra, vai desampar no puto Vai desampar nessa porra, vai desampar no puto Vai desampar no puto E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Nossa, quanta neguinha. Quem tá aí, bichona? Ó, o Jorge. Ó, ainda. Tá aí, cuzão. Tá aí. Beleza? Ô, bicha. Viu o vídeo? Gostou? Não, do céu. Só tomou palma. Vai tomar a gente tem um cu. Na praça, você deixou você sem pneu, seu viado. Pô, tem vídeo que se perdeu ali. Hã? Tem vídeo que foi reto. Tá nada. Viu o cagado que eu passei? Não. Tava lá atrás. Ah. Ó, as S3 tavam apavorando aqui também nessa porra. Nossa Senhora. O Jorge é foda. Já sai empinando o outro. É? farmers, eu queria que o outro. Ó, tá aí. Ó. Ó. Ó, ó. 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 Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Amém. Fala um mal da Street, sai da minha frente o tranqueiro, mas olha ali ó, fazendo cagada filho, fazendo cagada né filho, agora para essa porra aqui, vai tomando. A bicha era tudo reunida, olha ó, dei pau até no wheel 421, é nóis, é nóis, é nóis, chega, 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 tá pronto, ó o magrelo voltou, tá aí galera, rolezinho do droga, depois de longo tempo, bicha do Alisson, Bichinha do caralho, estamos com 5 streets, A bicha do Ed, bichona véia. Alisson painters, bichona teme noia, bichona te puse eu. Um, 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 um. Uh, um, 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 um. Faleza e Monster! O clima não corta a gira, mas acelera. Pensa que é bonito ser feio, arrombado. Nossa, velho, quanta moto. Parra de todo mundo. Olha, meu safado pegou na entregagem. Amagrando só sonho. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Tchau, tchau. Ai, 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 ai Pô, é mais louco Pega os pedidos de fogo de um lado Pega os pedidos de fogo do outro Vai tomar no cu, caralho Doido Calma, doido Calma, doido Lá tem radar, cuidado Não, perra pra caralho, né Não faça isso não Não, perra pra caralho Pô, doidinho Vai com mais calma aí nessa porra dessa rua Sou maluco Mas calma, que é doida a cabeça mesmo Hum, 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 hum O que é isso? 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 Nossa, que frio da puta! Nossa, velho, eu vou estar na cara. O remoto não está na regulagem 20. O remoto não está na regulagem 20. O remoto não está na regulagem 21. Ali é sábio que mexeu Se for eu vou ser só Se for eu 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 Se for eu